Hoje é um grande prazer, nós temos aqui a professora Suzana Polano Ruzel, acho que muitos de vocês já conhecem, ela é professora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é uma especialista em neurociências, ela é formada em Biologia na UFRJ, depois ela fez mestrando na Case Western Reserve University nos Estados Unidos. Ela fez o doutorando em 98 na Universidade de Paris 6, na França, e ela fez um pós-doutoramento em 99, na Alemanha, no Max Planck Instituto, para Ciências do Cérebro. Ela retornou no Brasil, ela tem atuado nessa área de neurociências, lá na UFRJ, ela atualmente é uma jovem cientista da FATERG, na Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, e também pesquisadora do CNPq. Ela recebeu alguns prêmios, entre eles a menção honrosa do prêmio Jota Reis de Divulgação Científica. Aliás, uma das grandes atividades da professora Suzana é a divulgação científica. Inclusive, ela tem várias atividades nessa área, tem uma página, que depois ela vai dar um endereço para vocês, vocês podem acessar. E esse ano, ela ganhou o prêmio Jabuti em Ciências Naturais. Como vocês sabem, ela é escritora, ela escreveu vários livros, são cinco livros até agora. O primeiro foi O Cérebro Nosso de Cada Dia, em 2002. Depois, o segundo foi Sexo, Drogas, Rock and Roll e Chocolate, em 2003. O Cérebro em Transformação, em 2005. E no ano passado, foram dois. Por que o bocejo é contagioso? E fique de bem com o seu cérebro, que é o tema da palestra de hoje. A professora Suzana também, ela escreve regularmente na Folha de São Paulo. E agora, recentemente, ela começou a apresentar um quadro do Programa Fantástico da Rede Globo. Ela pode talvez falar mais para vocês. Então, uma salva de palmas para a nossa apresentadora. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Agradeço ao Luiz Agostinho pelo convite para vir falar nesse programa, Ciências 19 Horas. Muito bom. Então, mais uma vez. Eu acho um barato falar num programa chamado Ciências 19 Horas, para um bando de gente que, eu imagino que não sejam cientistas vocês, talvez vários de vocês sejam cientistas, mas eu acho que uma minoria de vocês é neurocientista, certo? E falar sobre o que a gente gosta de fazer é o sonho para um cientista poder fazer isso com o interesse de não cientistas no assunto de que a gente mais gosta. Eu adoro falar sobre neurociência para quem não é especialista no assunto, entre outras razões, porque eu acho que a neurociência tem tudo a ver com a vida cotidiana da gente, e sobretudo a neurociência moderna tem uma série de informações novas que são extremamente úteis para a nossa vida. A proposta dos meus livros e agora do programa No Fantástico, na coluna da Folha, é antes de mais nada mostrar para o público, mostrar para os leitores, que cuidar de doenças, criar novos medicamentos, novas terapias, é apenas uma porção pequena da neurociência e, sobretudo, a neurociência é capaz de fazer. Muito antes disso, tem todo o conhecimento que a gente gera sobre nós mesmos, quem nós somos, por que a gente insiste nos nossos erros, por que a gente prefere chocolate a morango, gatos a cachorros ou cachorros a gatos, enfim, por que a vida da gente tem todos esses detalhes tão ricos. E o que eu vou falar para vocês hoje é sobre um viés, digamos, mais recente da neurociência, que é a neurociência do bem-estar, ou seja, a gente passou tanto tempo, ou tantas décadas se preocupando em entender o cérebro quando ele não funciona. O que é extremamente importante, é claro que é. Mas a gente hoje consegue estudar também o cérebro saudável. O que é um cérebro que tem satisfação, que tem capacidades, que tem habilidades interessantes, que vive em sociedade de uma maneira prazerosa, gratificante. O que a neurociência pode contribuir, então, para o bem-estar, para a qualidade de vida do cérebro normal, é o assunto de hoje, foi o que eu cobri nesse último livro, o Fique de Bem com o Seu Cérebro. Então, antes de mais nada, a gente precisa de definições. O que é bem-estar? Ah, meu Deus. O que é bem-estar? Assim como a saúde não é a ausência de doenças, o bem-estar não é a simples ausência de mal-estar. A gente sabe que pode estar sem dor de barriga, sem dor de cabeça, sem nenhum tipo de aflição física, e ainda assim não estar se sentindo bem. Então, o que é o bem-estar? A definição que a gente oferece hoje é que o bem-estar é um conjunto de características. Ele envolve saúde mental e física. Ah, ótimo, obrigada. A saúde mental precisa da saúde física e a saúde física, por sua vez, precisa de saúde mental também. É uma via de mão dupla. Não existe consciência sem cérebro, mas também não existe consciência sem corpo. Isso é uma longa história, mas vamos ficar aqui, por enquanto, com essa ideia de que a saúde mental depende da saúde física do corpo também. O bem-estar também requer a capacidade de sentir tanto felicidade quanto tristeza nas horas apropriadas. Eu vou voltar a isso daqui a pouco, mas eu queria só reforçar desde já a ideia de que, primeiro, tristeza não é depressão. Tristeza é quando acontece alguma coisa de ruim, de negativa na nossa vida, que a gente não volte a acontecer. Se você perde um ente querido, se você perde o seu trabalho, ficar triste, ficar profundamente triste, é a única resposta saudável que o seu cérebro pode ter. Isso não deve ser confundido com depressão. Tristeza profunda, quando é adequada, é perfeitamente saudável. Ela é um sinal de saúde do cérebro. Agora, o contrário também não é verdade. É uma crítica muito fácil dizer, ah, essa história de que a gente deve procurar a felicidade sempre. Isso não pode ser assim, porque a felicidade precisa da tristeza para existir e tudo mais. Isso até é verdade, mas a razão não é nem essa. Viver perfeita, viver permanentemente feliz é uma doença. Pouco conhecida, menos conhecida do que a depressão, é um distúrbio mental chamado mania. A pessoa que vive permanentemente feliz, apesar dos acontecimentos, o mundo pode estar desabando ao redor dela e, na verdade, ela faz com que o próprio mundo desabe. E, ainda assim, ela permanece feliz. Essa felicidade que não é adequada, ela também é doentia. Então, o bem-estar depende de felicidade nas horas certas e tristeza também nas horas certas. E o cérebro saudável é aquele que é capaz dessas duas coisas, tanto de tristeza quanto de felicidade. Um outro elemento do bem-estar é a sensação de controle sobre a própria vida. A gente vai ver isso daqui a pouco, de outras maneiras também. Mas, você sentir que está ao seu alcance, decidir que rumo a sua vida toma, ou se você quer tomar chá, café ou leite. Quando você quer tomar chá, café ou leite, mesmo essas decisões mais simples, elas nos dão essa sensação de controle. E ter controle sobre a própria vida, ter controle sobre os acontecimentos, é extremamente importante, entre outras coisas, porque isso influencia a nossa percepção do estresse, ou seja, do tamanho dos problemas que a gente tem para resolver. Quanto menos controle a gente sente que tem, mais intenso, mais intensa é a percepção do estresse, ou seja, maiores proporções tomam os problemas da vida da gente. A liberdade de expressão de desejos e opiniões. Na verdade, isso aqui é uma extensão da sensação de controle. Se você tem controle sobre as suas decisões, você tem controle também sobre as suas ideias, sobre os seus pensamentos e, sobretudo, sobre quando expressar as suas ideias e pensamentos. A gente vai ver daqui a pouco por que isso é tão importante de novo. Uma outra descoberta bastante recente da neurociência, que é parte integral do nosso bem-estar, é a neurociência das interações sociais. Ou seja, além de estudar como um cérebro sozinho funciona, a gente hoje consegue estudar o que acontece quando dois cérebros ou vários cérebros interagem uns com os outros. Ou seja, como que o meu cérebro consegue lidar com o de vocês, consegue levar em consideração as ideias, as sensações, as opiniões de outro cérebro, de outra pessoa, na hora de organizar o meu comportamento. E o outro lado disso também, como que as outras pessoas são extremamente importantes para o nosso bem-estar, através de apoio moral, você saber que você conta com alguém, mas, sobretudo, através do carinho físico, que é a demonstração, a gente vai ver no final da minha palestra, o carinho físico é a demonstração mais inequívoca que o cérebro da gente recebe, de que a gente não está sozinho no mundo. Nós somos animais sociais, nós dependemos desse contato com outras pessoas e a neurociência hoje descobre que o carinho tem uma série de efeitos profundamente positivos no cérebro da gente. Também relacionado com, digamos, uma mistura, uma combinação da sensação de controle com essa interação social, é a sensação de propósito, de finalidade, que aumenta enormemente o bem-estar. Se você tem controle suficiente sobre a sua vida para decidir fazer bem aos outros, para decidir ser útil para alguma coisa, se você se sente útil, importante para a vida de alguém, se você faz a diferença para a vida de alguém, e isso também é uma fonte extremamente importante de bem-estar para o cérebro da gente e que funciona, além de todo o resto, como uma cola social, como uma maneira de melhorar a nossa vida em sociedade. A expressão disso tudo, ou seja, o cérebro que se sente bem, ele encontra felicidade naqueles momentos em que a felicidade é adequada. Como é que a gente pode ver isso? O que a neurociência tem a dizer hoje sobre a felicidade? Antes de mais nada, a felicidade é um estado do cérebro e do corpo que se vê na contração desse músculo particular aqui, que é o músculo, não estou conseguindo girar aqui, esse músculo orbicular dos olhos. É o músculo que dá, ele é circular, ele faz toda a volta das pálpebras. Quando o cérebro faz alguma coisa que dá certo, ou que acontece alguma coisa inesperada, mas que é considerada positiva de alguma forma, uma das respostas, e a resposta mais evidente para os outros, é que a gente sorri. O cérebro, satisfeito, coloca um sorriso no nosso rosto. E esse sorriso é muito diferente daquele sorriso amarelo para a câmera. O sorriso amarelo para a câmera é assim. O sorriso de felicidade é aquele sorriso espontâneo, genuíno, que você vê, que faz, é aquele sorriso que dá ruguinhas, que justamente contrai esse músculo orbicular dos olhos, e dá essa aparência tão inequívoca de felicidade no rosto das pessoas. Nesse caso aqui, o que vocês estão vendo é a minha irmã e o meu, na época, futuro cunhado, na veste do casamento deles, os dois assim, transbordando de felicidade. E o que a gente nota aqui é que essa expressão de felicidade, a sincera, né, espontânea, ela é contagiosa. Ela é contagiosa por uma razão simples do funcionamento, a tendência a imitar tudo o que a gente vê acontecer nos outros. Essa imitação automática é extremamente importante como uma maneira de você conseguir intuir, sem fazer esforço, sem precisar pensar no assunto, você consegue ter uma ideia do que o outro está sentindo. E no caso da felicidade, você começa a ouvir a outra pessoa sorrindo com esse sorriso espontâneo, o seu cérebro já faz você começar a sorrir também. Isso explica por que que estar na presença de pessoas felizes, pessoas que sorriem com frequência, é tão bom. Buscar a companhia de pessoas felizes, sorridentes, é uma ajuda enorme para promover o nosso próprio bem-estar. E isso se propaga porque, além de ser contagioso, o sorriso funciona como um convite, digamos. Ele é uma bandeira que a gente coloca no rosto, que diz, eu sou amistoso, eu venho em paz, eu não tenho nenhuma intenção negativa de te agredir. Muito pelo contrário, o sorriso é um convite à interação social positiva. O que ele representa, então? O que está acontecendo por dentro desse cérebro que sorri? No estado de felicidade, se você pegar um voluntário e colocar essa pessoa num aparelho de ressonância magnética funcional, por exemplo, que te permite acompanhar a distribuição do metabolismo no cérebro, ou seja, que partes do cérebro estão mais ativas nesse estado de felicidade do que em outros, ou, ao contrário, que partes do cérebro se tornam menos ativas nesse estado que em outros estados. O que a gente encontra é o seguinte, esse estado de felicidade corresponde a uma redução da atividade de uma parte do cérebro, que vocês vão me ouvir falar mais daqui a pouco, que é o córtex simulado anterior. É uma região do córtex, bem aqui no centro, entre os dois, onde os dois hemisférios se tocam, e é uma parte do cérebro especializada em antecipar conflitos. Ou seja, ele dá o alarme, ele grita para o resto do cérebro quando tem alguma coisa que pode dar errado. O que isso aqui quer dizer, então? Bom, esse estado de felicidade é um estado em que o cérebro tem menos propensão a olhar para as coisas e achar que alguma coisa vai dar errado. Ou seja, a felicidade é um convite ao otimismo. Ela deixa o cérebro da gente mais otimista. O que, vocês vão ver também daqui a pouco, é uma das maneiras da gente fazer coisas boas acontecerem mesmo, porque isso aumenta a motivação. Então, se por um lado, o cingulado anterior, que sinaliza conflitos, fica menos ativo nesse estado de felicidade, outras regiões aqui na amígdala do cérebro, não é da garganta não, a da garganta se chama tonsila hoje, para evitar problemas. Toda vez que eu falava do que acontece quando a pessoa perde a função da amígdala, que perde a capacidade de sentir medo, perde a capacidade de usar as emoções para tomar, usar emoções negativas para tomar decisões, eu vi olhares na plateia assim, de, é, é, eu não tenho mais amígdala. Então, por favor, quem tirou as amígdalas quando era criança, tirou as tonsilas. Quando vocês têm aquela inflamação insidiosa persistente na garganta, vocês têm tonsilite. Amigdalite é outra coisa bem mais grave, que envolve um pedaço do seu cérebro. Esse pedaço do seu cérebro, então, ele tem porções, subporções, que são envolvidas com o processamento de acontecimentos positivos. E essas regiões, no caso a amígdala esquerda e esse córtex que acompanha, né, do lado pré-frontal esquerdo, estão relacionados, todos os dois, a expectativas positivas. Então, olha só, é o melhor dos dois mundos. Nesse estado de felicidade, você tem uma expectativa reduzida de conflitos e uma expectativa aumentada de coisas boas acontecendo, certo? É realmente um convite ao otimismo, convite a fazer coisas boas acontecerem. E, além disso, como se não bastasse, a gente tem a ativação do sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? É um conjunto de estruturas no cérebro da gente, desenhadas aqui no meio. Elas envolvem, desde essa região aqui do mesencéfalo, que produz dopamina. Essa dopamina é liberada em cima de uma estrutura aqui na frente, que é o núcleo acumbente, que, por sua vez, quando ele é, quando ele detecta uma conjunção de duas coisas, informação chegando do córtex sobre o que você está fazendo, e essa dopamina chegando aqui do mesencéfalo, que o que só acontece quando o que você está fazendo dá certo, essa conjunção leva a um aumento da atividade do núcleo acumbente. E a ativação do núcleo acumbente tem um resultado muito particular e muito poderoso, que é uma sensação direta de bem-estar, de felicidade. Para vocês terem uma ideia de como isso é importante, vocês sabem que cirurgias do cérebro são feitas de praxe com anestesia local, certo? A pessoa fica acordada durante a cirurgia. Em alguns casos, é possível e é legítimo você usar eletrodos para fazer uma exploração funcional do cérebro, para se situar antes de, por exemplo, remover um tumor ou algo nesse sentido, e se você posicionar um eletrodo no núcleo acumbente do seu paciente na sala de cirurgia e passar corrente elétrica por esse eletrodo, a corrente elétrica força a ativação dos neurônios desse núcleo acumbente e o resultado é um paciente que sorri na mesa de cirurgia e diz, Doutor, estou me sentindo tão bem. E se você aumenta a corrente elétrica passando pelo seu eletrodo, o sorriso no rosto do seu paciente aumenta também, até chegar o ponto em que você tem um paciente eufórico na mesa de cirurgia com a cabeça aberta. Ou seja, é uma parte do cérebro que é, de fato, extremamente poderosa. O que quer que leve à sua ativação, seja alguma coisa interessante que você fez, seja um eletrodo que enfiaram no seu cérebro, vai deixar você satisfeito com sensações positivas. E a importância dessas sensações positivas é que elas são associadas por essas outras regiões do cérebro, inclusive incluindo o hipocampo e esse córtex pré-frontal aqui de baixo, que são responsáveis por guardar um registro daquilo que foi bom, da coisa que foi boa e da situação que levou àquela sensação boa, que fez aquilo acontecer. Por que isso é importante? Porque é a base para que a gente busque aquilo de novo depois. Então, exemplos de coisas que ativam o seu núcleo acondente. Ganhar dinheiro, aqui do lado. Um detalhe muito interessante. Você tem que fazer por merecer. Ganhar dinheiro, simplesmente entrar no aparelho de ressonância magnética. Você está lá deitado, rolando seus dedos, e aí anunciam para você, você acaba de ganhar dinheiro? O cérebro vai achar isso interessante, de fato. Mas o sistema de recompensa não fica nem de perto tão ativo quanto quando você faz alguma tarefa, você tem que fazer alguma coisa, e quando você fizer aquilo certo, somente se você for bem-sucedido, você ganha aquele dinheiro. Nesse caso, você encontra, de fato, uma ativação muito forte desse sistema de recompensa. Jogar videogame também, vocês estão vendo aqui o amarelinho nessa região do núcleo acombente, no cérebro, jogar videogame também é um estímulo fabuloso para o sistema de recompensa, com um detalhe aqui também. Não adianta ficar segurando o joguinho na mão e apertando o botão a esmo, que não vai fazer nada acontecer aqui. Tem que apertar o botão na hora certa, e chutar na hora certa, e atirar na hora certa, e conseguir socar o adversário, passar de nível e tudo mais. Isso faz o seu sistema de recompensa ficar ativado. Ver o rosto bonito, tudo que a gente considera bonito, é gratificante, nos dá prazer justamente porque ativa o sistema de recompensa. O que quer dizer que a gente pode virar essa definição ao contrário e dizer, nós achamos bonito aquilo que ativar o nosso sistema de recompensa. O que muda a pergunta, o que então que ativa o nosso sistema de recompensa? A gente conhece algumas coisas a respeito. Uma determinada proporcionalidade no rosto, uma simetria, uma proporcionalidade adequada no corpo, nem de menos, nem de mais. E tudo isso, além, é claro, daquelas características particulares que a gente aprende a reconhecer e a gente aprende a gostar nas pessoas, justamente porque a gente associa com outras coisas interessantes, prazerosas. E qual a importância disso tudo? A beleza, por mais que algumas pessoas tiem, a beleza ainda é o sinal mais inequívoco de saúde que a gente tem. Se você conhece uma pessoa e um dia você encontra ela e ela está com aquele aspecto, com a pele caída, o cabelo seco, quebrado do lado do corpo, a postura muda, a expressão facial muda, se a pessoa enfeia, isso é um sinal muito claro de que ela está doente. A gente se olha no espelho e é capaz de dizer eu não estou bem. É esse sinal, a coisa mesmo de beleza, que é um indicador de saúde. O que mais que ativa o sistema de recompensa, então? Sexo, carinho, comida, exercício também é um estímulo poderoso para o sistema de recompensa. Prêmios reais e abstratos, ou seja, todo tipo de problema que a gente tem para resolver, inclusive problemas intelectuais. Montar quebra-cabeça. Montar quebra-cabeça é uma atividade, em princípio, absolutamente fútil, serve, certo? Não serve para nada. No máximo, você ocupa a mesa da sala de jantar e ainda ficam querendo a mesa de volta para o resto da casa. E, no entanto, o cérebro da gente adora procurar os pedacinhos e descobrir como que eles se encaixam. Isso, literal e metaforicamente, é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. O cérebro é uma lista de padrões. Toda vez que ele descobre um padrão novo, ou que ele descobre uma peça que se encaixa no conjunto, ou que ele nota que várias informações aparentemente desconexas têm, na verdade, algum sentido, isso desperta o sistema de recompensa, o que serve, então, como um sinal para o resto do cérebro de que, olha só, você fez direito e isso aqui é uma coisa interessante que vale a pena ser repetida. Então, essa é a função do sistema de recompensa. E aqui a gente descobre também o que é a motivação. A motivação, aquele impulso para a gente se mexer, para a gente literalmente levantar da cama de manhã e sair andando, resolver botar roupa, resolver ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade e tudo mais. A motivação é nada mais que a ativação antecipada dessas estruturas aqui, das mesmas estruturas do sistema de recompensa, quando você cogita fazer alguma coisa. Se o seu cérebro é capaz de ativar antecipadamente o sistema de recompensa, apenas a ideia de você levantar da cama e encontrar uma pessoa, ir fazer o seu trabalho, ir ao cinema, tudo mais, essa ativação antecipada do sistema de recompensa, ele ponta-fé que te joga para fora da cama e faz você se mexer de fato. A gente vai ver daqui a pouquinho o que acontece quando esse sistema deixa de funcionar o suficiente e você não consegue, então, motivação. Agora, vocês estão vendo aqui embaixo uma outra categoria de como o programa também ativa um sistema de recompensa. E aqui a gente tem todas as drogas. Eu vou botar isso daqui a um instante. Deixa eu só chamar a atenção de vocês para uma descoberta feita por um colega meu, Jorge Moll, brasileiro, publicado ano passado numa excelente revista. O Jorge mostrou que decidir fazer o bem para outra pessoa, mesmo que isso não só não traga benefícios a você, mas ainda te custe alguma coisa, essa decisão altruísta ela ativa o sistema de recompensa da gente. Ou seja, quando você decide fazer o bem para outra pessoa, essa, basta essa decisão já é capaz de deixar o cérebro da gente feliz. O que pode ser interpretado pelos mais céticos como, está vendo? Eu sempre achei que não existe o altruísmo de verdade. a gente, ninguém faz nada para os outros se não tiver alguma coisa em benefício próprio, nem que seja ativação do sistema de recompensa. Está vendo? Você não ganha dinheiro de volta, mas você ganha ativação do sistema de recompensa. Então, está aí. Não fez de graça, não fez sem ganhar alguma coisa de volta. É verdade. Mas olha só, o que eu acho interessante é que a gente pode olhar para exatamente o mesmo conjunto de resultados, a mesma informação aqui, que é a ativação do sistema de recompensa, quando você decide fazer o bem da pessoa. E a gente pode pensar que isso não precisava ser assim. O cérebro poderia, o cérebro da gente poderia não dar a mínima para a ideia de fazer outra pessoa se sentir bem. Se a gente é capaz de decidir fazer o bem de outra pessoa e ainda fica feliz com isso, os dois ganham. Não está bom? Eu acho isso suficiente, pouco importa se o altruísmo, se existe de fato o altruísmo sem você ganhar alguma coisa de volta ou não. Na verdade, eu diria que não. Por quê? Depois de ver isso tudo, a impressão forte que foi que na verdade, no fundo, no fundo, a gente não faz nada se não houver motivação. Ou seja, se não houver alguma expectativa de alguma coisa boa, de alguma sensação prazerosa com aquela decisão com que a gente vai fazer. Sim, a gente toma decisões pensando também em evitar punições, mas se a gente pensar naqueles casos tristes de pessoas que não conseguem fugir de agressores, que não conseguem abandonar pessoas que são violentas, que atacam, que fazem uma miséria na vida dos outros, essas pessoas elas não conseguem tomar uma decisão simplesmente com o intuito de evitar punição. Tem que haver alguma outra coisa também. Se o cérebro não conseguir encontrar esse elemento positivo antecipado, a gente não se mexe. Um exemplo desse elemento positivo extremamente bom, imagina só, a neurociência hoje é capaz de estudar o que acontece na cabeça da gente quando a gente se apaixona, quando a gente vê aquela pessoa de quem a gente gosta, apenas pensa nela, ou lembra de alguma coisa interessante sobre aquela pessoa. E quando você vê a pessoa de quem você gosta, você encontra ativações, por exemplo, nessas regiões aqui do córtex da ínsula, que eu vou voltar a falar mais tarde, que é parte do cérebro responsável por monitorar o funcionamento do corpo da gente, monitorar as sensações físicas mesmo, fisiológicas do corpo da gente, o que é a base das emoções. Então, a gente tem sensações físicas positivas, só de ver a pessoa de quem a gente gosta. E a gente tem também aqui uma ativação extremamente forte dessas estruturas do sistema de recompensa. Agora, olha só, a gente tem também desativações no cérebro da pessoa que a gente gosta. e uma das, deixa eu mencionar essa daqui rapidinho, essas estruturas aqui que vocês estão vendo, nessas regiões aqui do lobo temporal, no lado aqui do cérebro, são aquelas regiões que a gente hoje sabe que são, estão envolvidas no julgamento moral, ou seja, na avaliação que a gente faz do comportamento social da outra pessoa, das suas intenções, de se ela deseja o bem, por exemplo, se ela é bem intencionada ou não, se o comportamento social dela é adequado ou não. E essas regiões aqui do cérebro são justamente menos ativas quando você vê a pessoa de quem você gosta em comparação com a imagem de qualquer outra pessoa. Já ouviram que o amor é cego? É mais ou menos isso aqui mesmo. Quer dizer, o cérebro da gente menospreza tudo que diz respeito ao comportamento social, a gente imagina aqueles aspectos negativos, digamos, do outro. O que, se a gente falar fundamental, porque se todo mundo tem falhas, se todo mundo tem defeitos, imagina se o cérebro da gente não aprendesse a relevar alguns desses defeitos no outro. Mas uma outra desativação extremamente importante, tanto no amor materno aqui em cima como no amor romântico aqui embaixo, é essa estruturazinha aqui embaixo, aquela amígdala, falei para vocês que é a amígdala do cérebro e não da garganta. A amígdala tem funções sociais extremamente importantes, todas elas relacionadas ao medo, ou seja, à desconfiança dos outros, à representação de tudo de ruim que uma pessoa pode trazer para você, ameaças que ela representa, coisas negativas que ela pode te trazer. Então, uma amígdala extremamente ativada leva a inibição social, o que a gente chama de timidez. A timidez, a gente hoje sabe, é uma propensão da amígdala à hiperatividade, ou seja, a pessoa tímida teme o desconhecido, ela tem medo de interações sociais com pessoas desconhecidas, que não sejam familiares. e essa resposta da amígdala, ela é reduzida quando a gente interage com pessoas de quem a gente gosta muito. E uma das pistas para o que causa essa redução é um hormônio chamado ocitocina, que era considerado apenas como hormônio do parto. É o hormônio que promove as contrações do útero e que depois do parto promove a lactação. A gente hoje sabe que a ocitocina faz muito mais do que isso, ela age no cérebro como uma substância pró-social, ou seja, que contribui, que encoraja as relações sociais. Por quê? Ela reduz o medo, ela promove a confiança, ela é necessária para a gente aprender a resolver confiáveis, justamente porque ela ativa a amígdala. Então, quando você é exposto à ocitocina, que sim, você pode comprar na farmácia da esquina e colocar no seu nariz, a ocitocina que você colocar no seu nariz chega ao seu cérebro. Nessa situação, a sua amígdala, se você comparar essas figuras daqui de cima, que tem a amígdala bem vermelha aqui, só para lembrar, isso é uma cor falsa, não tem nada ficando vermelho, nem amarelo no cérebro da gente. Com a ocitocina, a ativação da amígdala, quando a gente vê uma coisa bem menor, ou seja, o cérebro da gente abaixa a guarda pessoas que a gente ama. Tudo isso contribui, então, para os vários estados de satisfação e motivação e aproximação social também da gente. Nós existimos, digamos, naturalmente em vários estados, em vários níveis de ativação desse sistema de recompensa. Quando coisas interessantes acontecem ao longo do dia, quando já passou tempo suficiente depois de você acordar, o seu sistema de recompensa fica naqueles momentos de maior sensibilidade, de maior ativação. o que você pensar em fazer tem grandes chances de receber um estímulo de volta do sistema de recompensa e esse estado então de ativação elevada é aquele estado de disposição que a gente pode conseguir, por exemplo, fazendo exercícios. Essa é apenas a primeira vez que vocês vão me ouvir falar sobre a importância de exercícios físicos. A gente existe também em estados de baixa ativação do sistema de recompensa. Quando alguma coisa negativa acontece você recebe uma notícia que acontecer se não acontece ou não dá certo e nesses estados a gente fica então naquela falta de ânimo falta de disposição o que aliás também acontece naturalmente todos os dias ao final do dia. Sabe aquela hora lá pelas 10 11 horas da noite quando você está na frente da televisão e aí vem o comercial você quer mudar de canal você olha assim o controle remoto está lá longe você diz o comercial vai acabar daqui a pouco ou então você pensa eu estou com uma sede eu vou na cozinha só mexe a cabeça aí você olha a cozinha está tão longe não estou com tanta sede assim ou então melhor ainda você espera o meu marido vai passar daqui a pouco quando ele passar eu peço para ele preguiça a preguiça no final do dia essa preguiça é perfeitamente normal é o resultado de um cérebro que já trabalhou já esteve acordado todo o resto do dia e ele entra então nesse estado de baixa atividade esse estado de falta de motivação é o que a gente chama de preguiça e nesses casos ele é perfeitamente normal o que não é normal é uma é uma deficiência e que não não vai embora de atividade desse desse sistema de recompensa nesses casos aqui com atividade deprimida a pessoa não consegue encontrar nem recompensa quer dizer nem prazer com o que dá certo muito menos motivação para fazer alguma coisa que talvez dê certo isso é uma das características mais marcantes da depressão tudo vai bem você tem tudo que você precisa você tem tudo para se sentir bem mas ainda assim você não consegue se sentir bem isso é o quadro de depressão que é tão doentio quanto o extremo oposto que é a euforia maníaca a euforia maníaca por esse excesso permanente hiperatividade do sistema de recompensa resultado tudo que você pensa todas as suas ideias não são só boas elas são maravilhosas você adora você vive cheio de energia quase não precisa dormir e tem essa sensação positiva permanente o que para quem lida com você apenas ocasionalmente ao longo do dia parece extremamente positivo fulano é esfuziante nossa ele irradia energia e é tem uma excitação contagiante e tudo mais e é aqui que as pessoas vem perguntar mas escuta se ele está se sentindo tão bem qual é o problema por que que isso é uma doença? isso é uma doença justamente porque aconteça o que acontecer ele vai se sentir bem o mundo pode estar caindo a pessoa pode entrar na loja e resolver que precisa comprar dez pares de sapato e aliás ela vai entrar na concessionária ao lado e trocar de carro também que tudo isso são coisas boas então tomar decisões que são baseadas numa percepção inflada da própria pessoa e dos acontecimentos que não corresponde à realidade quem sofre o primeiro é quem vive mais próximo da pessoa em euforia maníaca os últimos a perceber são aquelas pessoas que lidam apenas ocasionalmente com o maníaco eu vou insistir um pouquinho mais nisso vou insistir nisso só mais um pouquinho porque é mais a mania não é o que a gente fala da pessoa que precisa lavar as mãos dez vezes antes de sair de casa ou vinte vezes quando volta pra casa e o pior de tudo é que a mania é difícil de tratar porque a pessoa tá falando muito obrigada a pessoa que sofre de mania se sente perfeitamente bem porque que ela deveria de ir ao médico quando você confronta o maníaco pedindo pra ele se tratar pra pessoa procurar ajuda normalmente o que você ouve de volta é eu não tenho problema nenhum quem tem um problema é você que quer me curar da minha felicidade boa sorte pra levar essa pessoa no médico o que é completamente diferente da depressão a pessoa que se sente mal ela tem muito mais chances de aceitar ajuda de aceitar que tem alguma coisa errada tudo que você quer que justamente tenha alguma coisa errada com você porque isso pode ser consertado certo bom a mania é bastante parecida justamente com uma outra coisa que faz o sistema de recompensa ficar hiperativo que são as drogas todas as drogas por definição dão prazer porque elas ativam o sistema de recompensa isso é uma informação sistematicamente omitida eu acho que é fácil entender porque que isso é omitido a gente não quer aceitar que as drogas tenham alguma coisa de bom mas tem essa é a primeira informação que os jovens precisam receber todas as drogas dão prazer e é claro que esse é o grande apelo que elas têm e é justamente a causa do vício o vício não é não é culpa digamos do prazer buscar prazer é o que todo mundo aqui faz ao longo de todos os dias da vida da gente seja na forma de um copo d'água do alívio de ir ao banheiro de encontrar a pessoa que a gente gosta de ir para o trabalho ou o que for o problema das drogas é o excesso de ativação do sistema de recompensa que na presença de qualquer uma dessas substâncias aqui passa por um estado de hiperativação que excede tudo o que a gente pode conseguir digamos na vida pelos nossos próprios meios e o problema desse excesso de prazer é que o sistema de recompensa se habitua e acaba perdendo então a sua sensibilidade resultado quando passa o efeito da droga esse sistema que perdeu a sensibilidade não tem mais a mesma resposta não responde mais do mesmo jeito a tudo que antes funcionava e te dava prazer certo então a pessoa perde o interesse pelos amigos o cinema não é mais legal o trabalho já não é mais tão interessante a única coisa que continua sendo interessante é uma dose maior da substância porque aliás aquela mesma dose que você tomou da primeira vez não vai ter mais o mesmo efeito porque vai encontrar um cérebro que se desensibilizou certo e existem complicadores ainda aqui a gente sabe que nem todas as pessoas que experimentam a mesma quantidade de uma droga se tornam dependentes já no primeiro uso nem todas as pessoas tem a mesma vulnerabilidade às drogas um componente importante pra isso é a predisposição genética existem pessoas que tem naturalmente um sistema de recompensa menos sensível do que as outras ou seja essas pessoas precisam naturalmente de estímulos maiores de quantidades maiores de ativação desse sistema pra conseguir o mesmo grau de prazer de satisfação mas um outro complicador aqui é o estresse o estresse aliás é um dos grandes problemas da vida da gente e sobretudo o estresse ou seja aqueles problemas que a gente tem pra resolver que a gente não consegue resolver ou seja que escapam ao nosso controle esse o que eu vou descrever pra vocês agora é um experimento feito alguns anos atrás com macacos que foram colocados em em uma em uma em um quarto comum antes eles viviam sozinhos cada um na sua cada um na sua jaula e o que vocês estão vendo aqui essas cores indicam a intensidade de resposta do sistema de recompensa a sensibilidade digamos do sistema de recompensa e quando você vê esses animais a ativação desses animais antes deles serem colocados em sociedade você encontra um nível baixo de ativação em todos eles mas o interessante acontece depois nessa coluna aqui da direita a gente vê o grau de ativação do sistema de recompensa depois de algumas semanas desses animais vivendo em sociedade e o que acontece quando você coloca primatas em sociedade é que eles passam várias semanas brigando até estabelecer relações hierárquicas entre eles relações sociais hierárquicas ou seja um fica por cima um é o dominante e todos os outros são os dominados a grande diferença é que quem tem controle quem tem o poder de decisão é o dominante os outros são subordinados primatas subordinados são aqueles que comem por último eles só comem o que sobrar eles só bebem água depois que o dominante tiver bebido eles não tem acesso àqueles comportamentos de como é que chama macacos se penteiam eles penteiam uns aos outros isso é uma forma importante de interação social é um favor social na verdade e somente o dominante é que recebe esse tipo de favor sem falar vocês imaginem sexo dominante tem acesso os outros não então olha o que acontece com o sistema de recompensa desses animais aquele que tem o poder ganha um aumento na sensibilidade do sistema de recompensa ou seja ganha em motivação ganha em capacidade de sentir prazer e ganha também uma imunidade à formação de vício esses animais aqui de baixo por outro lado tem tudo de ruim eles tem uma perda de motivação e eles são vulneráveis não só a problemas variados relacionados ao estresse como são vulneráveis também ao vício esses animais aqui eles formam vício eles se tornam dependentes de cocaína maconha com muita facilidade lembra alguma coisa o sistema penal da gente faz exatamente isso ao colocar vários indivíduos em sociedade forçada em relacionamento social forçado no mesmo lugar restrito o que sai por cima tem uma série de vantagens os outros são os dominados e com isso tem todos os problemas da falta de controle então a gente pode considerar que o controle é essa capacidade de ter domínio sobre o estresse o que leva a gente a pergunta que é a segunda parte digamos da minha história hoje que é como lidar com o estresse e a primeira pergunta é se o estresse é sempre uma coisa ruim e a minha resposta é não mas para chegar aí a gente precisa definir direito o que é o estresse o estresse não é a resposta do corpo o estresse na definição justamente da física é uma força que quando age sobre um corpo provoca nesse corpo alguma deformação alguma alteração estrutural que é a resposta a esse estresse então no nosso corpo a resposta então o estresse é o problema a resolver e a resposta ao estresse é o conjunto de alterações tanto no cérebro quanto no corpo que tem uma função extremamente específica e benéfica de fato que é preparar a gente para lidar com esse estresse tem um problema para resolver então tá deixa eu preparar você para lidar com esse problema e conseguir resolver o assunto e passar adiante a gente tem uma resposta aguda que é necessária e favorável desde que ela não ultrapasse limites quando isso acontece a chance de ter por exemplo um ataque cardíaco relacionado a um aumento de pressão arterial é grande mas em princípio essa resposta aguda é tanto necessária quanto favorável se essa resposta aguda não basta e o problema não consegue não pode ser resolvido a resposta ao estresse se torna crônica essa resposta crônica ainda é necessária mas é ela essa daqui que traz riscos associados à saúde tanto do corpo quanto do cérebro a gente vai ver isso rapidinho daqui a pouco e além dessa resposta ao estresse ou seja ao problema para resolver que existe de fato naquele momento a gente também é capaz de se preocupar hoje com o problema que a gente acha que vai ter amanhã ou semana que vem ou mês que vem e essa resposta hoje ao estresse de amanhã é o que a gente chama de ansiedade a ansiedade nada mais é do que um estado antecipado de resposta ao estresse o que é em princípio muito bom porque chama a sua atenção hoje para o problema que você vai ter que resolver amanhã e portanto já aumenta as suas chances de ir se preparando desde já para tratar do assunto um pouquinho de ansiedade com a prova da semana que vem ou do mês que vem eu digo para os meus alunos que é maravilhoso porque aumenta a chance deles de fato estudarem antes da prova e não só na véspera o problema é quando a ansiedade não só se torna exagerada quando ela se torna crônica e incontrolável ou seja você não consegue pensar em outros assuntos aquele problema antecipado é a única coisa que domina a sua mente bom rapidamente o que é uma resposta ao estresse primeiro e aqui é um conceito extremamente importante só há resposta ao estresse quando existe um estresse percebido ou seja quando o seu cérebro julga que existe um problema a resolver o que quer dizer que se você decide que não que os carros parados na sua frente no engarrafamento não são um problema controlável aquilo não é um estresse certo então só é um estresse aquele problema que a gente tem que resolver o que a gente acha que é alguma coisa a ser resolvida havendo essa essa percepção de um problema a ser resolvido o cérebro aciona então efetores que agem tanto no cérebro quanto no corpo de maneira a aumentar as nossas chances de resolver aquele problema certo que é tudo que você quer quando você se depara com o problema os efetores no cérebro envolvem essa palavrinha difícil aqui o locus ceruleus que quer dizer essencialmente o lugar azul lugar azul por causa da grande quantidade de noradrenalina que esses neurônios aqui nessa parte do cérebro possuem e essa noradrenalina é espalhada pelo cérebro e o resultado é que a gente fica mais atento a gente acorda a gente fica capaz de pensar mais rápido de responder mais rapidamente a situação o que é desejável desde que não se torne intenso demais então isso é a resposta no cérebro a resposta no corpo é organizada pelo hipotálamo e pela amígdala duas partes do cérebro que acionam então o na maioria dos casos o sistema nervoso simpático lembra daqueles que vocês estudaram na escola que dizia que é acionado quando a gente para reações de luta ou fuga ou você fica ou você foge não é bem assim não esse sistema nervoso simpático é acionado quando a gente se depara com qualquer tipo de problema para resolver receber um problema de matemática para resolver ativo o sistema nervoso simpático resolver um problema só para não botar a culpa na pobre da matemática ter que resolver como encaixar todas as coisas que você tem que fazer na sua agenda ao longo do dia também é um problema resolver também ativa o sistema nervoso simpático e a grande vantagem da ativação desse sistema é que através das ações dele sobre o corpo a gente aumenta a disponibilidade de energia para nos preparar para a ação então o resultado é que a resposta essa resposta aguda ao estresse deixa o corpo da gente deixa o cérebro lá em cima mais alerta e deixa o corpo da gente em prontidão para agir para tomar alguma atitude em alguns minutos se isso não é imediatamente resolvido o sistema nervoso simpático pode acionar pode chamar reforços digamos e ativar a glândula adrenal que dá aquele banho de adrenalina no corpo da gente que reforça esses efeitos esses efeitos todos se esses minutos aqui de resposta ainda não forem suficientes uma terceira resposta é acionada que é uma resposta hormonal que envolve a produção de cortisol um hormônio clássico digamos do estresse que reforça esses efeitos tanto no corpo quanto os do cérebro também só para chamar a atenção de vocês esse estresse e tudo isso que acontece tanto quanto quando o estresse é real percebido mas também quando ele é apenas antecipado ou imaginado pensou em um problema seu corpo se prepara para resolver o assunto como se ele estivesse ali na sua frente agora o que acontece quando você arma esse circo todo e ainda assim não é suficiente para resolver a situação aí você passa para a resposta crônica ao estresse onde aquele ramo digamos da resposta simpática é suprimido e você fica predominantemente com essa resposta aqui hormonal de cortisol e aqui começam os problemas porque esse nível elevado de cortisol ele muda o funcionamento do corpo reduz a imunidade da gente reduz o metabolismo a lógica que digamos é a seguinte ah eu tentei usar todas as reservas que eu tinha todos os recursos que eu tinha e ainda assim não consegui melhor mudar de estratégia então e agora vou fazer o contrário vou guardar todos os recursos que eu tenho porque sabe-se lá quando esse problema vai passar eu preciso durar até lá como é que eu faço para durar eu reduzo os meus gastos eu não me reproduzo e eu estoco tudo que eu puder de energia o que acontece com a gente nesses períodos de estresse crônico a gente engorda e a deposição de gordura com níveis elevados de cortisol ela é muito peculiar ela é muito particular não é aquela gordura subcutânea que dá aquelas formas redondinhas molinhas para a gente a gordura depositada sob a ação do cortisol é aquela gordura visceral é aquela que fica aqui no abdômen mesmo a pessoa fica com a barriga dura isso é indicação de que tem altos níveis de cortisol circulando no corpo e o problema disso é que se existe gordura suficiente para estar depositada na sua barriga é porque provavelmente tem gordura o suficiente já depositado onde você não quer que é nas suas artérias e aí vem os problemas associados ao estresse crônico com o risco de doenças cardiovasculares doenças cerebrais e todos os transtornos associados ao estresse a gente sabe que existe uma variabilidade individual na percepção do estresse você pode botar pessoas diferentes fazer elas verem o mesmo filme umas vão sair arrasadas do filme outras vão sair do filme dizendo poxa que legal foi até divertido existe uma variabilidade genética de fato existe uma série de outros fatores que a gente vai ver agora no finalzinho relacionados a maneira como a gente é criado tanto ao estilo de lidar com os problemas quanto até com o tipo de apoio de suporte que a gente recebe no começo da vida mas um dos pontos finais digamos onde isso tudo age é na maneira como o hipocampo essa parte aqui do cérebro da gente que a gente tradicionalmente relaciona a formação de memórias novas como que o hipocampo responde ao estresse e a chave eu acredito para entender tudo que eu vou falar daqui até o final sobre a função do hipocampo é considerar que o hipocampo ele de fato tem essa função digamos de formar de guardar memórias recentes mas ele funciona na prática para a gente acima de tudo como uma agenda é a parte do cérebro que faz digamos a sua lista de todas as coisas que você tem a fazer todas as suas preocupações todos os assuntos que você tem que resolver ao longo do dia ou ao longo da semana quer dizer é a sua digamos é a sua lista de problemas o hipocampo representa essas informações vocês estão vendo essa diferença aqui que nesse caso aqui no animal isso é um rato desculpa um camundongo aqui da esquerda o hipocampo desse animal tem esse sinal mais vermelho e o outro aqui essa dobra aqui isso aqui é o hipocampo aqui ele está bem azul isso aqui essa diferença foi causada por manipulação genética esses animais aqui da direita eles não apresentam um tipo de de receptor que é o que permite a a inibição ou seja o freio dessa do hipocampo o freio dessa função de lista de tarefas do hipocampo então esse animal aqui não tem freio olha só vamos lá vocês chegam à conclusão o hipocampo funciona como uma lista de tarefas de todos os problemas que você tem para resolver certo esse animal daqui não tem freio esse aqui da esquerda tem um freio vermelho aqui bastante forte em qual desses dois animais essa lista de problemas a resolver vai ser mais ativa no de lá ou de cá a lista de problemas vai ser mais ativa no de lá que tem menos inibição concordam? qual desses animais então deve ser mais ansioso lembrando que a ansiedade é aquela resposta de estresse agora ao que você imagina ter que resolver depois qual desses dois animais deve ser mais ansioso o de lá certo esse animal aqui que não tem freio no hipocampo ou seja ele tem um hipocampo hiperativo é como se aquela lista de tarefas aquela que a gente faz no caderno na agenda ou no telefone é como se aquilo ficasse tocando um alarme o tempo todo dizendo me resolve me resolve pensa em mim lembra de fazer isso lembra de fazer aquilo e o resultado então é um animal extremamente ansioso da mesma maneira como a gente fica ansioso e que é capaz de ser tratado quer dizer ele responde aos mesmos ansiolíticos que a gente toma para se acalmar ou seja aliás o que a gente nota aqui é que o ansiolítico funciona justamente recuperando esse freio aqui no hipocampo ou seja é um abafador em cima dessa agenda do cérebro que fica lembrando você quer você queira quer não de todas as coisas todos os problemas que você tem para resolver e é aqui que a sensação de controle entra de maneira importante o controle o controle cognitivo é a sensação que a gente tem de ter algum domínio sobre a situação quanto mais controle a gente julga ter não precisa ter de fato essa é a chave digamos aqui é o detalhe importante a ilusão de controle já basta para acalmar o cérebro e acalmar essa resposta ao estresse dá a uma pessoa sofrendo sentindo dor um botãozinho que você diz para ela que toda vez que ela sente dor ela pode apertar aquele botão e ela vai ganhar uma dosezinha de analgésico essa pessoa sente bem menos dor do que qualquer outra e esse botão é claro não faz absolutamente nada é só a ilusão de controle bom o que acontece depois então quando tudo isso acaba e você consegue de fato resolver o problema entra em ação o freio digamos dessa resposta ao estresse que é o sistema nervoso parasimpático que faz a gente voltar àquele estado relaxado onde a gente é capaz de crescer de acumular energias e de se preparar digamos para um novo dia e aqui vem duas informações extremamente importantes a primeira é que o único momento do dia em que esse sistema nervoso parasimpático domina e só ele está ativo é durante o sono profundo então isso já é uma dica para explicar por que a gente precisa tanto dormir o sono profundo é o único momento do dia em que a gente de fato não está respondendo a nenhum tipo de estresse ao contrário a gente está apenas repondo repondo forças e a segunda é que ter um freio parasimpático forte é uma das maneiras de ter uma resposta controlada uma resposta saudável ao estresse e o que que aumenta esse freio o exercício físico por rações que a gente ainda não conhece mas a gente conhece várias coisas sobre exercício físico isso vai ser o finalzinho da história a gente sabe que o exercício físico tem efeitos imediatos ele tira a dor ele dá euforia e bem estar através da ativação do sistema de recompensa depois que você termina o exercício a gente a gente se sente muscularmente relaxado o que contribui para essa sensação de bem estar de redução da tensão a ansiedade passa entre outras razões porque o exercício leva a produção de um hormônio no cérebro chamado prolactina que é diretamente ansiolítico mesmo no cérebro e por causa do aumento desse freio parasimpático que eu mencionei para vocês mas o mais importante está aqui a médio prazo o exercício físico intenso o suficiente para fazer a gente suar então aqui já respondo a pergunta de vários de vocês só sair para dar aquela andadinha ao redor da praça de manhã funciona não tem que suar tem que ser o exercício tem que ser intenso o suficiente para provocar uma série de respostas no corpo e no cérebro que são os mediadores digamos desses efeitos positivos a médio e longo prazo então a médio e longo prazo o exercício físico age como ansiolítico regulador do humor e como motivador também a gente fica mais disposto fica mais cheio de energia e a razão para essas ações a médio e longo prazo são aquilo que a gente até 10 anos atrás achava que era impossível de acontecer no cérebro adulto que é ganhar neurônios novos a gente hoje sabe que algumas partes do cérebro da gente continuam ganhando neurônios novos ao longo de toda a vida e uma delas é justamente o hipocampo o que eu acabei de falar para vocês que funciona como aquela agenda de problemas para lembrar e resolver a gente sabe desde 98 que o cérebro humano é capaz de ganhar neurônios novos essas bolinhas aqui tudo em vermelho são neurônios aqui nessa imagem e esses esses que são vermelhos e amarelos ao mesmo tempo são neurônios novos recém-nascidos então a gente sabe que o hipocampo adulto é capaz de continuar ganhando neurônios ao resto ao longo da vida é claro que essa descoberta levou a uma corrida atrás do que que pode ser feito o que que é capaz de aumentar o nascimento de neurônios novos no hipocampo muito antes que alguém sequer entendesse para que que servem esses neurônios novos no hipocampo mas não importa neurônios novos em cérebros usados é o que a gente conhecia de mais próximo de uma fonte da juventude certo então vamos lá descobrir o que que faz aumentar o número de neurônios novos no cérebro e uma das primeiras coisas que se descobriu é que justamente a atividade física é capaz de se vocês compararem aqui olha estão vendo esse número de pontinhos pretos aqui em cima isso é o hipocampo essa dobra aqui é o hipocampo o número de pontinhos pretos em cima e embaixo quem tem mais pontinhos pretos o sedentário ou o corredor o corredor sem a menor sombra de dúvida certo isso aqui é um camundongo que ganhou acesso a uma daquelas rodinhas de exercício dentro da gaiola se vocês ainda não descobriram isso camundongos adoram uma rodinha de exercício e eles ficam quase que viciados naquilo eles usam o tanto quanto podem e esses animais que começam a correr tem ganham quase que o dobro de células novas nascendo no nascendo no hipocampo deixa eu só fazer um parênteses aqui essa coluna essa coluna aqui do lado estão vendo que ela é pequenininha ela é do tamanho das outras isso aqui é o camundongo que ao invés de correr ele nadava o que na época era uma era um paradoxo certo como assim então não é qualquer exercício físico que funciona tem alguma coisa específica com a corrida mas peraí nadar também é um exercício aeróbico como a corrida então o que que tem de diferente aqui não é qualquer exercício que serve a resposta hoje a gente sabe é que você tem que pensar um pouquinho em quem é o indivíduo aqui que está fazendo exercício camundongos tem horror de água eles detestam nadar se você pega um camundongo e dá uma rodinha para ele aquilo é uma coisa que ele faz com prazer se você pega o mesmo camundongo e joga na água ele entra em pânico é uma resposta de estresse descomunal e se você todo dia joga aquele camundongo na água para ele nadar ele aprende não só a detestar aquilo como ele aprende a ter essa resposta de estresse já por antecipação ou seja você cria um animal que sofre de ansiedade crônica tá resumindo não joguem ninguém na água por favor se eles não gostarem de nadar o exercício físico só funciona quando ele é prazeroso se ele não for prazeroso ele é um estresse e tem o efeito contrário aqui então fazer exercício adianta para ganhar mais neurônios no hipocampo com certeza adianta mas tem que ser um exercício de que você goste não tem por que esperar que vá ser o mesmo exercício para todo mundo uns gostam de jogar bola outros gostam de nadar os outros vão fazer dança de salão tá bom o que se descobriu logo depois é que antidepressivos também aumentam a neurogênese no hipocampo e mais do que isso eles levam duas semanas para fazer efeito sobre a neurogênese assim como o antidepressivo que a gente toma leva duas semanas para ter o efeito antidepressivo de fato e mais do que isso todos os tratamentos conhecidos como eficazes contra a depressão incluindo classes diferentes de antidepressivos e até a tão mal vista terapia de eletrochoque que ainda é o tratamento mais bem sucedido mais eficaz quanto a depressão profunda que resiste a remédios até a terapia de eletrochoque tem esse efeito de aumentar a geração de neurônios novos no hipocampo o que que isso tudo tem a ver com o hipocampo ou até ou sequer com a depressão ou com esse estado de ânimo a história toda se encaixa quando a gente considera hoje o papel que o hipocampo tem na resposta ao estresse eu já dei a dica para vocês o hipocampo funciona como aquela lista de tarefas a resolver quando a gente tem essa resposta de estresse que se torna crônica o estresse crônico tem é caracterizado por essa resposta de cortisol certo o cortisol entra no cérebro e age sobre o hipocampo de uma maneira tal que o hipocampo freia a resposta ao estresse então isso aqui acaba sendo uma resposta autocontida um cérebro saudável é capaz de organizar uma resposta ao estresse mas essa resposta ela tem uma tampa digamos ela tem um limite e esse limite é dado por esse freio aqui do próprio hipocampo daquela inibição interna aquele freio interno do próprio hipocampo em resposta ao cortisol o que pode então isso aqui é uma resposta saudável uma resposta crônica saudável ao estresse o que pode acontecer e é aqui que a coisa toda desanda é por alguma razão essa resposta ficar exagerada e levar a produção de um excesso de cortisol ou por exemplo esses neurônios serem hipersensíveis ao cortisol o resultado é que o cortisol por alguma de alguma dessas formas acaba levando esses neurônios aqui a morte por excesso de ativação mesmo e se esses neurônios do hipocampo morrem se o hipocampo atrofia se o hipocampo era o freio digamos nessa história toda perdendo o neurônio do hipocampo você perde o freio da resposta ao estresse o que acontece se você perde o freio da resposta ao estresse você tem ainda mais atividade ao longo desse eixo aqui e portanto a geração a produção de níveis ainda mais fortes de cortisol que vão matar ainda mais neurônios que vão diminuir o hipocampo que vão diminuir ainda mais o freio então vocês veem que isso aqui vira rapidamente um círculo vicioso que vai solapando digamos esse freio interno do hipocampo a mesma coisa acontece no sistema de recompensa onde o núcleo acumbente vai atrofiando vai perdendo neurônios e o resultado é que não só você perde aquele freio do hipocampo e se torna sensível então a problemas de ansiedade crônica como por outro lado você perde a capacidade de encontrar satisfação e motivação também no que você faz isso aqui é uma das é uma é uma teoria bastante razoável hoje em dia para explicar porque que o estresse crônico é capaz de levar de servir como gatilho a todos aqueles problemas relacionados a ansiedade crônica e a depressão ou seja a falta de motivação onde é que o exercício físico entra aqui ou os antidepressivos se o problema o problema nessa história toda que não é justamente a perda dessa a perda desses neurônios que agiam como freio dentro do hipocampo se você faz exercício e você ganha e você ganha mais neurônios no hipocampo e no núcleo acumbente também você consegue restituir aquele freio e portanto você recupera o controle da resposta ao estresse então o o exercício aqui a manter o exercício físico é importante porque é uma maneira natural usando os próprios recursos digamos do corpo de manter esse freio forte do hipocampo da resposta ao estresse e manter uma neurogênese adulta elevada que é o que segura esse freio forte e portanto a resposta ao estresse fica controlada ou seja o exercício físico é uma proteção que a gente dá ao próprio cérebro contra todos aqueles males associados ao estresse crônico essa ele é uma das maneiras herança genética claro é outra influência mas quando a gente descobre isso já é tarde demais a gente já tem a nossa a gente já está aqui já tem os nossos genes mas outras coisas importantes são atitude positiva o controle cognitivo ou seja aquela sensação de controle o que reduz a percepção do estresse se a sua percepção de estresse é menor a sua resposta ao estresse também vai ser menor e mais controlada e sobretudo isso aqui é extremamente importante aceitar o uso de medicamentos quando eles são necessários para tirar a pessoa daquele estado daquele círculo vicioso em que mais estresse só faz piorar a resposta do cérebro ao próprio estresse e por fim para a gente encerrar essa última descoberta aqui da neurociência que é a importância que o carinho tem como um regulador da resposta ao estresse de maneira aguda quer dizer aqui agora mas também ao longo da vida da gente sobretudo na vida daqueles que que vem agora que estão nascendo agora o carinho funciona tanto como um tratamento quanto como uma uma profilaxia e a razão de ser é que a gente a gente possui o nosso sistema nervoso possui nervos especializados em detectar carinho por quê? o que que é o carinho? se a gente pensar no o ato de carinho é um estímulo de uma parte grande do corpo certo? uma zona grande da pele de uma só vez com uma determinada pressão e movimento lento nós temos fibras nós temos nervos na pele que são especializadas em responder elas apenas respondem a esse tipo de toque certo? que é o toque social é o que a gente chama de carinho e a resposta a esse tipo de toque é a ativação de uma região daquele córtex da ínsula que eu mencionei para vocês lá no começo que representa o estado do corpo da gente no caso aqui sensações positivas proporcionadas por esse tipo de toque com uma coisa um detalhe a mais essa região da ínsula é capaz de influenciar tanto o hipotálamo que produz a resposta ao estresse quanto o hipocampo que funciona como aquela agenda de problemas para você resolver em adultos o carinho é capaz de reduzir imediatamente a resposta aquela resposta crônica ao estresse aqui vocês estão vendo a taxa de redução na produção de cortisol do hormônio do estresse em pessoas que sofrem de estresse crônico por razões variadas depressão pós-parto filhos de mães deprimidas ser filho de uma mãe em depressão é um estresse asma fadiga crônica até infecção por HIV tudo isso responde de maneira positiva a terapia por massagem ou seja o carinho esse tipo de toque que é administrado por uma pessoa que você não conhece mas você confia o suficiente nela para deixar que ela toque em você e esse tipo de estímulo já é suficiente para reduzir a resposta ao estresse do seu cérebro isso aqui é extremamente importante se a gente considerar que a solidão é um dos problemas modernos que a gente tem consequência entre outras coisas da gente viver muito tempo a gente vai perdendo as pessoas mais velhas que a gente que costumavam nos dar carinho a gente vai perdendo essas pessoas ao longo da vida e os idosos mais do que qualquer outra pessoa outra faixa etária sofrem mais de solidão do que as outras pessoas e o carinho é extremamente importante como uma maneira de aliviar digamos esse estresse crônico associado o receber carinho também leva a produção daquele hormônio citocina que eu falei lá no começo que tem aquelas ações pró-sociais que reduz a atividade da amígdala que portanto faz a gente abaixar a guarda e aceitar interagir com outras pessoas e quando isso acontece se você baixa a guarda se a outra pessoa que recebe o carinho baixa a guarda o que ela faz em consequência ela te oferece carinho de volta e isso vira um círculo virtuoso onde você consegue através desse tipo de toque social de contato carinhoso você consegue não só aproximar a outra pessoa como formar vínculos afetivos com ela e ainda garantir que você recebe carinho de volta também então a solução é uma situação extremamente benéfica uma relação extremamente benéfica e que se perpetua por ela mesma mas eu acho que o mais importante disso tudo é a gente considerar hoje graças ao trabalho de um canadense Michael Meany que mostrou que o carinho que o animal recebe ao nascer tem efeitos profundos para o resto da vida dele os animais que recebem carinho eles tem aquele freio na amígdala e no hipocampo muito mais forte e o resultado é que esses animais se tornam adultos que sofrem menos de ansiedade e que sobretudo ganham isso aqui olha mais resiliência resiliência é a capacidade de sofrer estresses e ainda assim levantar do outro lado bastante bem é o que a gente chama de levanta sacode a poeira e dá volta por cima isso é resiliência e a resiliência maior naqueles animais naqueles indivíduos que receberam carinho depois do nascimento isso faz todo sentido se a gente considerar que nós somos animais sociais que dependem da mãe a presença da mãe o contato com a mãe depois do nascimento é através do carinho é a garantia que o cérebro da gente tem de que você vai ter condições para crescer se você não recebe carinho o corpo para de crescer entra numa resposta crônica extremamente forte a estresse isso é o que você encontra naqueles nos bebês prematuros que ficam isolados na incubadora e apesar de terem temperatura alimentação proteção está tudo ali eles não crescem não crescem porque o cérebro está em um choque digamos de estresse produzindo cortisol aos borbotões o cortisol sai pelas orelhas e provoca aquela resposta do corpo de proteção digamos ele guarda todos os recursos que tem porque não tem como saber quando que alguém vai aparecer para cuidar do animal do recém-nascido e o carinho então é a garantia que esse cérebro recém-nascido tem de que tudo vai bem e ele pode então usar as reservas que ele tem usar os recursos que ele tem para crescer de fato e esse cérebro cresce então com uma resposta muito mais saudável com um freio aquele freio no hipocampo muito mais forte ao estresse e esse esse indivíduo que recebeu carinho depois de de nascer se torna então um adulto mais bem ajustado mais saudável mais mais capaz digamos de de sentir bem-estar e a lição aqui e sobretudo se torna um adulto que é mais capaz de dar carinho para sua prole ou seja quando a gente faz carinho nos nossos filhos hoje a gente aumenta a chance de bem-estar dos nossos netos que ainda nem nasceram porque os nossos filhos se tornarão devido ao carinho se tornarão adultos mais saudáveis com mais resistência ao estresse com respostas mais saudáveis ao estresse e que sobretudo serão também por sua vez carinhosos também com os seus filhos passando então todos esses benefícios adiante para resumir então a gente pode aproveitar o estresse não é vilão estresse é apenas o nome de problemas que a gente tem para resolver a gente pode aproveitar tudo que a resposta aguda ao estresse e a ansiedade também tem de bom tendo atitudes expectativas positivas ou seja fazendo avaliação uma avaliação razoável mas favorável também de riscos usando informação para a gente conseguir fazer avaliações realistas aquelas tendências catastróficas quando você acha as suas expectativas são as piores possíveis vai tudo dar errado a gente tende a fazer isso quando a gente não tem informação quando você se informa de fato sobre a situação sobre o problema sobre a doença tudo fica muito mais razoável porque a sua avaliação de riscos é mais contida ela tem os pés no chão estratégias variadas para conter essa resposta ao estresse como respiração profunda na meditação a prática de yoga por exemplo ou simplesmente você aprender a notar quando você fica tenso e notar que nessas horas ajuda muito se você simplesmente inspirar profundamente e lentamente por quê? isso por razões que a gente ainda não entende isso aumenta a atividade daquele freio parasimpático lembram dele que contém a resposta ao estresse o relaxamento muscular também ajuda pelo simples relaxamento mesmo dos músculos se você não sente o seu corpo tenso a sua percepção do estresse é menor certo? e a massagem por essas razões que eu mostrei para vocês praticar exercício físico regularmente e de maneira intensa ajuda o cérebro da gente a se manter saudável e sobretudo contar com o apoio social e quando necessário aceitar a medicação que tem a finalidade de justamente trazer o cérebro de volta para aquele equilíbrio tão desejado que é o ponto de equilíbrio do bem estar isso tudo para aproveitar o estresse agudo para reagir bem aos estresses agudos variados do dia a dia e para evitar que isso se torne crônico porque como eu falei para vocês é o estresse crônico que traz aqueles problemas todos relacionados a primeira coisa é claro é não chegar lá evitar que os estresses variados se tornem crônicos o gerenciamento de tarefas a gente conseguir separar prioridades aos assuntos é uma grande ajuda assumir controle ter a sensação de controle sobre os problemas da sua vida isso é extremamente importante reconhecer isso inclui reconhecer reconhecer o que não pode ser controlado vocês devem conhecer alguma versão dessa alguns atribuem a oração de São Francisco outros dizem que é um teólogo alemão mas enfim a ideia é isso aqui é a gente conseguir ter coragem para controlar o que pode ser controlado tranquilidade para aceitar o que não pode ser controlado e a sabedoria para fazer a diferença o que é justamente o que várias vezes é tão difícil de fazer de novo colher informação para fazer avaliações realistas e não deixar que essa ansiedade se torne crônica o exercício de novo ajuda aqui através daquele freio sobre a resposta ao estresse aquele freio sobre o hipocampo e por fim o que eu não mencionei em mais detalhes aqui que é a importância do sono para não só manter a resposta ao estresse adequada como também manter a neurogênese esses neurônios novos que nascem no hipocampo da gente todos os dias só nascem se a gente dormir bem e bastante todos os dias esse sono de cada noite prepara não só consolida tudo que a gente aprendeu no dia anterior como prepara a gente para o aprendizado do dia seguinte e ainda dá um reset digamos nessa resposta ao estresse e ajuda o hipocampo a ter esse freio saudável e contar com apoio social para manter essa resposta saudável também então eu deixo aqui essas dicas para vocês que são algumas tem muito mais do que isso que eu coloquei nesse último livro fique de bem com o seu cérebro e aqui embaixo eu deixo para vocês o endereço do meu site o cérebro nosso de cada dia que tem uma série de informações e descobertas recentes outras descobertas da neurociência relacionadas ao cotidiano da gente é www.cerebronosso.bio.br e o meu e-mail está aqui embaixo susanahh arroba gmail ponto com eu espero que esse mundo de informações possa ser não só interessante como útil para vocês de alguma forma e ajude a gente a ter de fato a usar a neurociência para ter uma vida melhor então muito obrigada a vocês todos pela atenção Oi do meu ponto de vista os neurocientistas têm tido acesso a informações nos últimos 10 anos que são fascinantes e ao mesmo tempo eu tenho um pouco elas são tão fascinantes como me dão medo às vezes duas questões básicas premiaram a sua palestra que eu anotei aqui e gostaria que você fizesse um comentário sobre elas a primeira delas é a respeito de poucos mapas é uma questão estatística quando você mostra os mapas do cérebro esses mapas são feitos normalmente com poucas pessoas e isso despreza pela própria dificuldade de fazer isso tem que abrir o cérebro de uma pessoa ou então fazer com ressonância às vezes é difícil fazer com capaz vocês precisam de generalizar conceitos a partir de poucas medidas esses estudos que eu comentei para vocês hoje à noite todos eles são feitos em geral com 10 a 20 voluntários geralmente não menos mas também não mais do que isso e apesar do número que você pode chamar de pequeno algumas coisas muito marcantes aparecem a primeira é que essa a imagem colorida que aparece nas figuras são as regiões do cérebro que são ativadas em todos os voluntários então com histórias de vida diferentes com ambientes diferentes e tudo mais você encontra aquela mesma parte do cérebro ativada em comum em todos os voluntários agora olha só isso é o primeiro momento da pesquisa é ver é entender o que que tem como o que que tem em comum na resposta do cérebro em uma determinada situação o que se começa a fazer hoje em dia é justamente agora que você sabe o que todos eles tem em comum você pode analisar o que que tem de diferente então a gente hoje começa a aparecer uma neurociência da individualidade o que que faz com que uma pessoa o cérebro de uma pessoa responda um pouquinho mais pra cá e o outro tenha a resposta um pouquinho mais pra lá um pouco mais forte um pouco mais fraca que relação isso tem com o comportamento mesmo da pessoa com a história de vida dela e tudo mais você concorda que o número ainda é pequeno pra generalizações ah eu não acho o número pequeno não de modo algum matematicamente dá pra demonstrar que esse número é pequeno você pode tudo bem você pode demonstrar que o número é pequeno mas olha só se você pega desculpa só um instantinho se você pega dez pessoas ou cinco pessoas e você mostra que a mesma parte do cérebro em todas elas é ativada se você faz uma consulta pra presidente por exemplo é muito fácil você pegar dez pessoas que vão votar na mesma pessoa isso não significa que ele vai ser o eleito mas a segunda pergunta é a respeito de definições desculpa são comparações diferentes mas por favor a sua segunda pergunta é sobre definições de emoções você mostra mapas que tentam correlacionar atividades cerebrais com algumas emoções tal como está apaixonado você mostrou uma que você definia essa pessoa está amando e esse outro não está amando como é que vocês lidam com a variável de na semana seguinte a pessoa que foi tomada esse mapa cerebral voltar ao consultório e dizer assim aquilo que eu achava que era amor não era amor eu não estava amando quando você fez aquela ressonância magnética olha você pode dizer uma série de coisas a primeira coisa que você pode dizer é olha eu lamento mas o seu cérebro diz o seu cérebro naquela época estava respondendo de tal forma a foto do seu então namorado ou namorada o que é totalmente diferente de má fé se você se você encontra você pode trazer uma pessoa para o seu para o seu estudo que está voluntariamente mentindo sobre o que ela sobre o que ela diz sentir é por isso que esses estudos levam se dão um trabalho enorme através de uma bateria de testes uma bateria de perguntas de entrevistas com avaliadores antes e depois de todos os experimentos para poder justamente excluir aquelas pessoas que não que não representam a situação o quadro que quer se examinar E por último sem levar questões de base como essa à frente qual você diria que é o risco da neurociência estar dando um passo maior que a perna hoje? Eu acho que nenhum o problema está no uso que as pessoas fazem da informação que tem uma crítica comum hoje em dia é que a neuroeconomia ou digamos a neurociência dos processos de tomada de decisões sobre como gastar dinheiro o que você decide comprar e tudo mais que a gente está armando o inimigo nós estamos ensinando aos marqueteiros o pessoal de propaganda os líderes das empresas que querem o nosso dinheiro a gente está dando armas ao inimigo a gente pode até estar dando armas ao inimigo mas ao fazer isso nós estamos nos armando também porque quando a gente entende como que nós tomamos decisões e como que é importante por exemplo colocar na balança o benefício o quanto você gostaria de comprar de ter um objeto novo como o seu cérebro avalia o custo daquilo quando você entende por exemplo como que o cérebro processa o parcelamento hoje a gente não consegue simplesmente achar numa loja o valor à vista todas as lojas já descobriram que você vende mais se mostrar você bota pequenininho assim 10 vezes 39 reais isso dói muito menos no cérebro da gente do que um custo de 390 reais que é o custo real no final das contas a gente hoje sabe que o nosso cérebro tem essa sensibilidade diferente o lado de lá já notou isso há muito tempo também mas quando a gente descobre que faz toda a diferença se a gente dá atenção se a gente pensa nos 39 reais ou nos 390 a nossa capacidade de tomar decisões ganha muita coisa com a informação então eu mantenho que a informação por si não é um problema o problema está no que você faz com a informação ou no que você acha que você pode fazer com a informação vamos passar para outra pessoa ok professora Suzana parabéns muito obrigada adorou essa palestra sou professora aqui da escola de engenharia já era fã seu como leitor da folha você escreve muito bem para leiros e hoje descobri que você também fala muito bem e que é muito muito bonita então vários parabéns eu tenho um trabalho de preparação de alunos para darem aula fazerem palestras e um dos aspectos que eu comento é a importância do bom humor do sorriso não precisa ser uma grande palhaçada uma grande piada mas manter um bom humor então eu queria que você comentasse um pouquinho entre aquela aula carrancuda de muito bom conteúdo tudo claro mas o contraponto com o ambiente mais agradável mais ameno um bem estar para todo mundo em termos do aprendizado do aluno tem uma série obrigada tem uma série de vantagens digamos no bom humor como elemento de uma aula ou de alguma coisa que você quer que as pessoas lembrem que é essencialmente a razão de ser de uma aula certo a primeira é que a gente sabe que a memória a nossa memória é seletiva a gente não lembra de tudo a gente jamais lembra de tudo mas sobretudo de todas aquelas informações possíveis a gente lembra daquelas que nos marcam de alguma forma ou seja que deixam sensações emoções mesmo que deixam emoções positivas ou negativas na gente fazer o aluno lembrar porque alguma coisa foi muito negativa a gente espera que não aconteça certo mas a ideia então é associar a informação nova com algum elemento positivo o bom humor é uma maneira de trazer esse elemento positivo uma outra maneira é a própria descoberta as aulas centradas em problemas por exemplo elas fazem com que o próprio aluno tenha o prazer com aquele sistema de recompensa tenha o prazer de resolver problemas sozinho então isso é um reforço muito grande mas o bom humor sobretudo quando você consegue tornar o assunto leve quando você consegue fazer com que ele seja prazeroso de fato isso eu entendo que isso deve ser um estímulo muito grande a pessoa se interessar pelo assunto ou seja você consegue através do bom humor contagiar os outros com o seu interesse pelo assunto se você se um assunto é interessante o suficiente pra você a ponto de fazer você falar com entusiasmo sorrir a respeito dele encontrar curiosidades coisas interessantes naquilo os outros nem que seja por imitação automática antes de mais nada já tem aquela pontinha assim de gosto de interesse nem que seja se ele está gostando tanto disso aí deve ter alguma coisa interessante na história então eu acho que é por aí entre outras coisas que o professor bem humorado e realmente interessado no assunto é capaz de contagiar os alunos Suzana mexe a mão eu isso eu tenho uma questão em frente a sociobiologia na parte do altruísmo não é duas uma em relação ao altruísmo e uma outra em relação aos exercícios o altruísmo ele estimula uma região do cérebro se essa região ela for muito estimulada pode criar uma certa dependência do indivíduo a sempre querer aquela coisa benéfica do estímulo do cérebro por exemplo a pessoa não pegar o ser humano a pessoa doa sangue se sente bem porque doou sangue ajuda uma pessoa aí ela vai e doa alimento se sentiu bem e depois de um certo tempo ela começa a querer ajudar cada vez mais para poder sentir aquela coisa de novo criando uma certa dependência o que seria ótimo não seria? só sim sim pois é agora olha só deixa eu só trocar as palavras que você está usando toda vez que a gente sente fome e come a gente se sente bem e portanto da próxima vez que a gente se sente fome a gente vai buscar comer de novo certo? a ideia é essa tudo que faz bem para a gente entre outras coisas faz com que a gente busque aquilo de novo eu acho que o equilíbrio aqui está no fato desse prazer ser proporcionado pelo próprio cérebro através dos seus próprios meios o que é a grande diferença de uma droga externa que é uma substância que entra no seu cérebro e esculhamba tudo porque ela é capaz de provocar um nível de atividade que é dez vezes maior do que o que você consegue sozinho digamos pelos seus próprios meios e o problema disso tudo é que causa esse excesso acima de qualquer escala causa uma uma distorção digamos na sua balança e o problema é que tudo que antes também era bom e você passava então de um prazer para outro ao longo do dia a gente não passa o dia inteiro comendo a gente come vai para o trabalho encontra os amigos ouve música a gente passa a gente alterna entre prazeres o problema o vício acontece quando você esses outros prazeres deixam de ser prazeres certo e apenas uma coisa passa a dominar a sua agenda digamos o seu o seu comportamento é porque dentro do sócio da do altruísmo você tem algumas teorias que realmente falam que você só vai fazer alguma coisa altruísta desde que você receba alguma coisa em troca que é você perde até a palinha do gênero egoísta tudo mais você tem que ter alguma coisa que te retribua isso mas o que eu fiquei assim só um comentáriozinho essas teorias do gênero egoísta tudo mais essas teorias faziam um esforço enorme para encontrar em algum tipo de equilíbrio populacional ou distribuição de genes tudo mais onde estaria esse benefício que para algumas teorias esse benefício aparece três, quatro gerações adiante a diferença desse entendimento agora é que tudo bem esse benefício existe a gente vai considerar isso então o benefício ele é imediato ele está no seu cérebro na hora em que você decide fazer alguma coisa exato mas eu quero saber que esse benefício imediato estimulando o cérebro cada vez que você faz ele pode criar ao longo de um tempo de várias estimulações recorrentes algum tipo de necessidade de continuar sempre a ter ele como uma droga ilícita com uma dependência não justamente porque ele acontece dentro dos limites de ativação normais do seu sistema de recompensa assim como qualquer outro prazer como comida ouvir música gostar de uma pessoa de sair com os amigos tudo mais então não vira uma dependência se ele não excluir outras atividades da sua vida vira apenas mais uma coisa que você inclui no seu rol de coisas que eu gosto de fazer e se for assim ótimo concordo agora só a segunda pergunta para finalizar em relação ao exercício físico tem alguns artigos que falam que o exercício físico ele aumenta o número de organelas que fazem com que o cérebro funcione melhor e com isso você consegue no caso as mitocôndrias faz com que o cérebro funcione de uma maneira melhor e consiga trabalhar a memória a curto a longo prazo de uma maneira mais eficiente e você falou um outro ponto em relação ao exercício físico eu queria que você faça uma pequena correlação de isso em relação a uma memória de curto a longo prazo não conheço nada a respeito sobre mudanças de mitocôndrias não? não eu não conheço eu não conheço então em frente a sua palestra sobre o assunto que você expôs isso influencia então memória a curto a longo prazo? o exercício físico o efeito na neurogênese sim isso melhora a memória também tá? professor boa noite parabéns pela palestra eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da síndrome da segunda-feira que é? que é é o seguinte é você se sentir super ansioso porque você passou um período extremamente agradável no final de semana com a sua esposa com o seu filho você foi ao clube aí de repente você vai deitar a hora que você acorda você fala poxa agora eu tenho que assumir tudo aquilo tudo de novo você é otimista o que vai acontecer essa semana? você é otimista você chama de síndrome da segunda-feira lá em casa a gente chama isso de dogunda começa no domingo à tarde já ah não pra mim é na segunda mesmo a dogunda começa quando você já não tem mais nada pra fazer no domingo e tudo que te sobra é pensar na segunda-feira pois não mas o que você tem aí pra quem acha a dogunda um problema é justamente um quadro de ansiedade você começa a se preocupar agora com todos os problemas que só vão existir de fato amanhã ou na quarta-feira ou na sexta-feira e o que a gente pode fazer a respeito disso por exemplo primeiro depende de quão grande quão problemático isso de fato é pra alguém você pode por exemplo aprender a separar prioridades o que de fato precisa ser feito hoje o que que quanto que adianta de fato eu me preocupar agora no domingo à tarde com o que eu tenho pra fazer na segunda-feira de manhã você pode assumir posições mais drásticas como a que eu tendo a assumir que é eu ainda estou no meu domingo eu não vou trabalhar eu resolvo o que eu tenho pra fazer na segunda-feira quando a segunda-feira chegar tem uma série de atitudes digamos que já ajudam a lidar com a ansiedade de modo geral não só não só não só essa mas eu acho que antes de mais nada a sensação de controle que começa com a capacidade de olhar pro assunto e entender o que de fato deixa você ansioso qual é a raiz do problema é o simples fato de ir pro trabalho se for isso é grave ou é algum problema específico no trabalho é uma pessoa com quem você não gosta de interagir ou é um projeto específico que tem que ser terminado ou é a quantidade enorme de trabalhos a resolver ao mesmo tempo e aí você pode lidar isso separando prioridades delegando e tudo mais enfim ter informação sobre o problema é extremamente importante pra você conseguir lidar com ele de uma maneira boa ai porque tem mais problema na segunda feira ele diz é aí você pode trabalhar com prioridade certo o que realmente precisa ser resolvido hoje o que eu acho aliás fazer um pequeno parênteses aqui eu acho que é uma das coisas que as mães aprendem a fazer por necessidade com todas aquelas coisas pra fazer que já tinha pra fazer antes e mais todas as novas todos os novos pequenos problemas a resolver relacionados a cuidar de uma criança saber onde foram parar os sapatos a chupeta mamadeira tudo mais a gente fica muito bom em separar o que realmente é importante tem que ser feito hoje do que pode ser deixado pra depois e isso é uma ajuda incrível pra lidar com o estresse e evitar esse estresse crônico você disse que com o aumento do citosol acontece a morte dos neurônios no hipocampo e aí tornaria uma pessoa no cortisol tornaria uma pessoa deprimida o que você acha dessas terapias onde se usa uma quantidade muito grande de cortisona deixaria a pessoa sensível ao cortisol e aí portanto deprimida quando tomasse uma taxa de cortisol isso exatamente então o tratamento com altas doses de cortisol ou hidrocortisone é a mesma coisa é a mesma molécula tem essa chance de risco colateral que é de colocar o sistema naquele estado de hiperatividade que eu mostrei pra vocês os médicos sabem disso o tratamento prolongado com doses elevadas de cortisol tem uma chance bastante grande de acabar levando a um quadro de depressão profunda o que precisa ser considerado é quanto que a chance disso acontecer que não é de 100% ainda faz o tratamento valer a pena em comparação com o problema que existe por exemplo lupus crônico ou alguma outra doença que precisa ser controlada e a única maneira que a gente tem hoje é controlar com o cortisol então como todo tipo de tratamento é algo que tem que ser colocado na balança toda substância que a gente toma por mais que a gente ache inofensivo como uma aspirina tem efeitos indesejados a questão é quando que esses efeitos aparecem e se eles aparecerem quando eles aparecerem quão ruim isso vai ser comparado com os benefícios que eles trazem em relação ao problema anterior mesmo que aconteça esse efeito do cortisol a gente hoje sabe que como essa neurogênese ela é constante é possível a recuperação depois tá a pessoa que entra em depressão profunda ela não fica em depressão profunda pro resto da vida justamente porque intervindo com remédios por exemplo você consegue resgatar e às vezes até sem remédio espontaneamente o quadro reverte né mas pode? pode não se reverter em princípio pode sim não havendo nada não havendo nenhum tipo de intervenção sim é possível não se reverter tá você citou algumas maneiras de controlar o estresse como exercício sono medicamentos e também você citou a tecnologia da estimulação elétrica teriam outras tecnologias como por exemplo a aplicação de campos magnéticos ou a utilização do laser de baixa intensidade para o tratamento o laser eu não conheço mas o tratamento com a estimulação eletromagnética já é testado tá já tem relatos de efeitos positivos de fato eu só não sei se isso já é usado como terapia clínica digamos acessível em clínicas mas tem a estimulação eletromagnética tem efeito testado e comprovado sim a gente vive em uma época de ciência e tecnologia e tem gente até que acha que tudo que está por aí cabe na ciência e tecnologia e neurociência é uma área científica e a gente espera que essa área expanda mais e mais e possa até explicar coisas que hoje são chamadas de qualia ou coisa assim e faz até o limite com a psicologia e filosofia e coisa assim qual é a ideia até onde você acha que estudando neurociência você consegue entender o ser humano na sua totalidade ou você acha que tem coisas que são fora da ciência para entender o ser humano eu acho que tudo que pode ser formulado na forma de uma hipótese testável pode ser abordável pela ciência e especificamente tudo que diz respeito algum aspecto do sistema nervoso como o cérebro funciona como ele se forma qual é a relação entre esse funcionamento e os nossos pensamentos as nossas decisões o nosso comportamento de modo geral todas essas coisas que puderem ser formuladas como uma hipótese testável podem ser assunto da neurociência então hoje em dia a neurociência aborda coisas que antes seriam uma década atrás seriam impensáveis a gente hoje é capaz de estudar não só o amor mas a criatividade o pensamento racional os processos lógicos digamos o raciocínio abstrato a interação social o preconceito também já é assunto da neurociência hoje em dia então tudo que puder ser testado é assunto da ciência e eu não vejo porque não ser desde que ninguém seja machucado ou prejudicado no processo o que quer dizer que é claro que tem todos aqueles experimentos que são teoricamente possíveis mas você não gostaria de fazer todos aqueles por exemplo que os médicos nazistas fizeram e a gente passou tanto tempo debatendo o que fazer com esses resultados obtidos de maneiras tão hediondas que não deveriam ser dignas de fato de cientistas mas isso quer dizer nem tudo que é testável deve de fato ser testado mas em princípio tudo que é testável pode ser assunto da ciência Oi primeiro parabéns para a sua palestra segunda vez que eu assisto e tão boa quanto a primeira eu gostei muito sabe eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do auto-engano tem uma frase que eu uso muito os olhos veem os ouvidos ouvem mas o cérebro se nega a assimilar entender eu gostaria de saber como que se dá esse processo dentro do cérebro aí eu gostaria já de fazer uma segunda pergunta que é o seguinte a neurociência ela vem tendo uma evolução muito grande qual é a influência dela hoje em dia dentro da psicologia e das psicoterapias deixa eu começar pelo final a psicologia ainda bem aceita cada vez mais que a neurociência é uma parte integral do entendimento do comportamento a única razão da psicologia ter se separado da neurociência é histórica porque no começo era uma coisa só a neurociência nasce justamente como uma psicologia funcional e as duas coisas se separam em algum momento na história do final do século XIX e seguiram caminhos paralelos uma olhando do cérebro para dentro a outra preferindo ignorar o que acontece do cérebro só olhando dali para fora e a gente hoje chega a uma a noção em que todos ganham digamos que você precisa para ter o entendimento do todo você precisa de fato olhar para as duas coisas tanto o comportamento do lado de fora mas também o que acontece no cérebro do lado de dentro o que explica por exemplo a sua primeira pergunta qual é a diferença entre a informação chegar de fato aos seus sentidos e o que você faz com isso porque que a gente não nota não enxerga de fato tudo que os olhos veem tem várias explicações para isso uma delas é que a gente ainda bem é dotado de atenção atenção é um filtro que escolhe o que vai ser processado com prioridade digamos naquele momento para isso acontecer todo o resto que não está no foco da sua atenção é abafado ou seja você só processa bem com detalhes com riqueza e com precisão temporal aquilo que está no seu foco de atenção todo o resto some ao redor isso é extremamente importante porque se esse processo não existisse o comportamento da gente seria guiado a cada instante por aquele objeto do lado de fora que no momento fosse o mais alto o mais colorido o mais iluminado o que se mexe mais rápido o mais alguma coisa a gente nota isso justamente no comportamento das pessoas das crianças que sofrem legitimamente de déficit de atenção certo elas pulam da bola para a bicicleta para a televisão para o jogo conforme o que o que for mais forte então a atenção faz essa diferença e por cima disso a gente ainda tem expectativa todo o seu processamento interno digamos o que você está fazendo naquele momento a informação que chega ela é combinada com isso tudo a gente não tem o que a gente tem na cabeça não é uma digamos uma projeção fiel do mundo do lado de fora e sim uma interpretação digamos a melhor interpretação possível e a mais útil nesse caso para os meus fins para os meus objetivos neste momento certo então isso é muito importante porque é o que guia o comportamento da gente mas é uma então é uma digamos é uma realidade construída é a sua interpretação a sua representação da da realidade e ela ela é sua a de outras pessoas vão ser vai ser diferente conforme a sua história conforme o seu foco da atenção conforme as suas expectativas e assim por diante tá então de certa forma é muito importante é fundamental na verdade que o que está do lado de fora não crie para todo mundo uma mesma percepção do lado de dentro tá a gente muda isso conforme a nossa própria história e sobretudo o que a gente acha que lembra não é de maneira alguma uma reprodução fiel do que de fato aconteceu certa a memória seletiva ela é cheia de erros ela é viciada ela é tendenciosa mas é justamente por isso que ela funciona para a gente tá boa noite antes de mais nada parabéns pela palestra não só pela palestra mas pela quantidade e seriedade do trabalho que você realiza muito bom ter você aqui hoje essa noite a minha pergunta vai um pouquinho nessa linha também das pesquisas a gente é sabido de uma certa forma que pacientes com câncer além de toda uma questão hereditária genética também há uma disponibilidade ao tratamento de como a pessoa reage que pode ter em alguns momentos uma maior aceitação do tratamento melhor resultado então a pergunta vai nesse sentido você chegou você e sua equipe chegou a fazer algum tipo de experimento de pacientes que tem algum tipo de câncer e como essa questão do bom humor da visão positiva ajuda para o tratamento e em outros dois grupos por exemplo pacientes também com síndrome de pânico onde você consiga identificar certos gatilhos que essa síndrome essas crises se desdobram eu pessoalmente não eu não trabalho com pacientes mas tem vários estudos já nessa nessa direção e o que você o que você constata é que primeiro a expectativa de cura é muito importante e várias em alguns casos ela traz de fato uma sensação uma melhora no bem estar no bem estar não é na cura de fato da doença isso acontece também no caso específico que você mencionou do tratamento de câncer as pessoas que participam de grupos de apoio que tem que se esforçam em ter uma perspectiva mais otimista atitudes mais positivas elas tendem a ter o mesmo prognóstico do que as outras o que elas ganham é que no caminho elas tem mais bem estar elas se sentem melhor tá eu acho que isso é uma isso remete a uma outra questão muito importante que é a ideia equivocada de que a gente pode se tornar doente através do mau humor né ou com pensamentos negativos ah ali fulano tá com câncer mas sabe por quê? porque ele é muito negativo né ele atrai coisas ruins isso é uma maldade com a pessoa que adoeceu ninguém fica doente porque tem pensamentos negativos não de câncer tá doenças associadas ao estresse essas sim são afetadas pelo digamos pelas nossas atitudes por atitudes negativas né que atraem olha só se você tem atitudes negativas a sua avaliação das situações tende a ser mais negativa tende a ser o que para os outros é apenas um problema para você é uma catástrofe certo e mais do que isso para os outros é um problema que tem solução para você é uma catástrofe inevitável ou seja a sua resposta ao estresse vai ser vai ser muito mais intensa então a sua chance de sofrer de transtornos associados ao estresse crônico é muito maior tá então pessoas que que tem essa atitude negativa né que são hostis ou tem essa essa tendência essa tendência pessimista sofrem mais de doenças cardiovasculares de hipertensão de asma por exemplo todas essas doenças associadas de fato ao estresse câncer não é associado ao estresse ninguém se causa um tumor porque tinha pensamentos negativos tá isso é extremamente importante tão importante quanto reconhecer que ninguém fica bom de um câncer mentalizando positivamente que o câncer está sumindo tá essa é a minha bronca com aqueles filmes como o segredo e o quem somos nós né que apelam até pra pobre da física pra dizer que os seus pensamentos podem mudar a sua realidade né é uma ideia muito bonita isso em princípio te dá poder só que na verdade não dá poder nenhum por quê se você eles dizem que se você tiver pensamentos positivos você faz coisas boas acontecendo não precisa nem fazer nada né só pensar coisas boas e o colar de diamantes aparece no seu pescoço os cheques chegam pelo correio a gente sabe que na prática isso não funciona né você tem que fazer alguma coisa de fato e é por isso que a atitude positiva o otimismo é bom porque ele a pessoa que tem atitudes positivas ela tem ações positivas também e portanto se você faz alguma coisa positiva você tem de fato chance de fazer alguma coisa acontecer agora o que essas me controlando aqui para não chamar de seitas mas o que eles propõem é que eles podem por uma quantia módica te ensinar a mentalizar coisas positivas acontecendo com você e que aliás se você tentar e não conseguir é porque você não tentou o suficiente você não acreditou o suficiente ou seja na prática isso tira o poder da pessoa é debilitante eu acho muito mais interessante a gente considerar que sim o otimismo é importante mas só se você só enquanto ele levar você a fazer coisas boas de fato como por exemplo reconhecer que você tem uma doença e procurar tratamento médico isso é pensamento positivo isso é ação positiva que de fato ajuda primeiramente parabéns também tema interessantíssimo eu queria saber se você conhece ou já estudou impactos positivos ou negativos do excesso de informação que vivemos hoje no mundo hoje eu não conheço nenhum estudo sério a respeito a minha primeira impressão sobre o assunto digamos de modo geral é que excesso de informação sempre existiu no sentido de que a gente a qualquer momento em qualquer lugar a gente só é capaz de processar uma coisa de cada vez esse é o limite da nossa atenção certo tem não sei 400 lugares 400 pessoas nessa sala eu só consigo prestar atenção em um de vocês de cada vez certo todo o resto é um borrão ao redor naquele naquele instante e isso é verdade não importa se são 400 pessoas se o meu o meu ambiente digamos se o que eu se o que eu estou olhando é um campo cheio de passarinhos vacas periquitos árvores e mosquitos ou se é uma biblioteca cheia de livros com monitores com informações diferentes o rádio computador na minha frente no meu entendimento em qualquer ambiente em qualquer situação você sempre tem muito mais informação disponível do que você pode processar de fato e a gente tem é claro isso exclui você está sozinho numa sala vazia com apenas um livro na sua frente aí claro a única coisa que atrai a sua atenção é de fato o livro que claro ajuda você a se concentrar mas pensando em termos de ambientes naturais não ambientes reais por onde a gente trafega digamos no cotidiano a gente sempre tem muito mais informação do que a gente é capaz de processar a cada instante então eu acho muito difícil medir o que que é de fato associado a esse a um excesso de informação que sempre existe o que que é especificamente o que que é específico digamos da vida moderna tá isso é só o meu ceticismo com relação a história boa noite eu queria perguntar pra você assim você citou que o nosso cérebro ele ele sente sensações de prazer quando a gente faz o bem ele se sente prazeroso com isso como você vê essa atitude como que o cérebro se é possível falar em prazer pessoas que que façam mal assim por exemplo um exemplo assim a questão de Hitler você pode dizer que ele sentia prazer em fazer o que ele fazia e como que o cérebro reage a isso ele vê essa maldade como um prazer eu não posso dizer nada sobre Hitler o que eu posso dizer o que eu posso dizer é que em geral eu acredito assim com todos os elementos que eu tenho pra pensar a respeito que a gente só faz coisas quando o cérebro da gente considera aquilo interessante positivo de alguma forma agora o que eu posso dizer também pra vocês vocês viram Batman Cavaleiro das Trevas chega naquela parte em que o Batman pode de fato botar um fim na história e você fica você se descobre assim torcendo pro Batman fazer alguma coisa de fato e provocar não só sofrimento mas a morte do Coringa de uma vez que você não aguenta mais aquilo tá nota que em outras circunstâncias em outro contexto o que você quer é exatamente o que Hitler e outras pessoas queriam que é a morte de alguém certo claro que a gente olha pra isso e fica se sentindo culpado não eu sei que isso não está certo eu posso tudo bem eu posso desejar isso eu gostaria que isso acontecesse eu sentiria prazer em ver isso acontecer mas ainda assim eu não vou fazer isso de fato e essa é a grande diferença entre você achar que alguma coisa realmente ruim pra outra pessoa te daria prazer e você bloquear suprimir esse seu ímpeto digamos essa sua vontade e não passar as vias de fato certo a gente deve essa capacidade a essa porção do córtex que é o córtex pré-frontal que consegue fazer controle de impulsos de qualquer forma a gente pode ter essas sensações mesmo sem ter o impulso mesmo de matar e justamente nessa época apareceu um estudo muito interessante mostrando o que acontece no cérebro da gente quando a gente vê uma pessoa sofrer sofrer fisicamente sofrer dor tá em geral a gente sofre junto a gente sofre por imitação aquela a ínsula aquela parte que representa não só a dor objetiva como a dor subjetiva também a aflição da dor ela é ativada no cérebro da gente quando a gente vê uma pessoa sofrer e aqui vem o grande porém isso só acontece quando a pessoa que a gente vê sofrer é considerada digamos uma das nossas é alguém com quem a gente se identifica é alguém que a gente considera que colaborou com a gente no passado é uma pessoa confiável se a pessoa que você vê sofrer é alguém que te traiu no passado no passado pode ser dez minutos atrás pode ser um dia um dia antes se a pessoa que você vê sofrer é alguém que te causou dor que te traiu que mentiu pra você a sua ínsula não dá bola pra dor dela ou seja você não se compadece junto e mais nos homens e aqui vem acho que ele já já saiu não dá pra dizer até que ponto isso de fato não acontece no cérebro das mulheres mas enfim nesse estudo eles viram que nos homens não só a ínsula não estava nem aí pra dor do traidor como aquele núcleo acumbente do sistema de recompensa ainda ficava ativo quando eles viam o traidor ser punido receber receber dor ou seja a gente vê aí essa essência talvez do prazer com a punição de quem você considera que merece de fato aquela punição sem entrar então no mérito do que o Hitler tinha na cabeça por favor mas eu acho que o interessante aí é que sim existe essa possibilidade da gente se regozijar mesmo de você sentir prazer de ver alguém sofrer quando essa pessoa é alguém que fez alguma coisa ruim com você antes tá e é alguma coisa que a gente conhece na prática Suzana boa noite parabéns pela palestra eu sou a Gardene estudante de fisioterapia da UFSCar tem uma seguinte questão o indivíduo que sofreu um AVE pode ter o núcleo acumbente atingido pode ter atingido de modo que desencadeia um riso constante e frequente por qualquer tipo de estímulo seja pequeno eu queria saber se o choro em consequência depois de uma série de risos constantes e subsequentes ele pode ser desencadeado por uma via parecida ou próxima do núcleo acumbente o choro neurológico quer dizer o choro como consequência de lesões do cérebro que eu conheça é causado por lesões em outras regiões não no núcleo acumbente tá mas tem pouquíssimos estudos a respeito parabéns então pela excelente palestra a utilização de placebo né pra melhorar a memória as pessoas de idade elas têm dificuldades pra lembrar as coisas do momento e lá do passado tem o que que tem evoluído nessa parte pra melhorar a memória coisa assim o que o que a gente sabe sobre a memória continua sendo que o melhor tratamento pra memória ainda é usar a memória esquece esquece aquela ideia de que o cérebro da gente é computador computador envelhece quanto você pode deixar o computador no canto e ligar ele três anos depois é só ele não tá empoeirado ele vai ligar ele vai funcionar e vai lembrar de tudo que tava ali dentro a gente não funciona assim quanto quanto mais a gente usa uma memória quanto mais a gente resgata associações de informações mais forte aquela memória fica no cérebro da gente ou seja mais fácil de ser resgatada uma próxima vez e isso é a diferença entre essa essa falha de memória nos idosos a memória mais resistente é aquela mais antiga que já foi usada vezes e vezes e vezes e a que sofre mais a mais lábio é essa que depende do hipocampo é a que acabou de ser formada além de muito provavelmente deficiências específicas no hipocampo com a com a idade mas essa essa é a razão digamos dessa diferença tão grande entre as memórias antigas que já foram usadas várias vezes e as e as recentes então se você quer lembrar de alguma coisa lembre dessa coisa quer dizer use a informação quanto mais você usar mais viva digamos mais forte aquela memória aquela associação fica no cérebro da gente portanto mais disponível ela continua pra usos futuros tá sem falar que a gente aprende a aprender a gente aprende a formar associações novas de informação entre informações então quanto mais você pratica isso quanto mais você ensina o seu próprio cérebro a lembrar de coisas novas a usar truques diferentes pra resgatar a informação a associar uma coisa com a outra mais capacidade você tem de aprender coisas novas de fato e lembrar delas depois então a memória é uma daquelas coisas extraordinárias que deveria ser a inveja de qualquer computador ela melhora com o uso tá o nosso disco rígido é totalmente diferente ele é plástico ele é maleável e quanto mais a gente usa melhor ele fica bom gente vamos agradecer novamente então a excelente palestra do professor César a excelente palestra a excelente palestra a excelente palestra Amém.